O Fogão do João Rural O Fogão do João Rural O Fogão do João Rural Nem lembra de olhar o luar na serra Mas estes não vivem, são seres humanos Estão vegetando em cima da terra Quando o sol esquenta, cantam cigarras Em grande alcaçada na beira da estrada Vindo as borboletas de várias cores Vem beijar as flores já desabrochadas Esse pedacinho de chão encantado Foi abençoado por nosso Senhor Que nunca nos deixe faltar no sertão Saúde, união, a paz e o amor Que nunca nos deixe faltar no sertão Que nunca nos deixe faltar no sertão